Estamos com mais um vídeo aqui hoje no meu canal E hoje vai ser um vlog no meu canal no Youtube E vocês vão me acompanhar Hoje cedo, o que eu vou fazer tanto Ou talvez o dia todo Porque eu estou de férias E vou mostrar pra vocês como é Só que não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Ativar o sininho, deixar o like E comentar Vamos falar comigo? Pronto, já lavei meu rosto Penteei o cabelo Agora eu vou tomar um café Tomar um chá na verdade, porque não sou muito fã de café Um pão Um canudinho ali Um danuninho caseiro que eu fiz Pro meu aniversário domingo E um bolo de toalha felpuda Sobrou só esse danuninho Por causa que eu fiz também de limão Só que o de limão ficou horrível Porque eu coloquei limão tai chi junto com a casquinha do limão E eu deixei amanhecer pro outro dia E ficou totalmente amargo Daí virou uma soação só No meu aniversário que ele é danuninho Mas sobrou só esse Eu vou comer esse daí Então vou comer agora Pro meu aniversário Pronto, já terminei de tomar café Agora eu vou fazer outras coisas Uma coisa muito importante que devemos fazer De manhã, logo cedo, quando acorda É tomar água Então vou pegar uma garrafinha de água Pra me hidratar Por causa que esses últimos dias Eu tenho tomado muita pouca água Chegou a hora de escovar os dentes agora Quer dizer, os dentes né Já arrumei meu quarto Dei me organizar no quarto dos pais Dei me gerar aqui em casa Agora só falta eu dar um pouco de organizada na cozinha Lavar a louça e tirar a louça Então vamos lá, me acompanhe Porque hoje o dia vai ser um pouco largo Eu dei uma parada aqui no serviço Que tá fazendo aqui em casa E sentei um pouco E esse é o tempo que eu sentei Eu tô aproveitando pra postar uma foto No meu Instagram Nos Stories No TikTok No Facebook Que nem eu que tenho um canal no YouTube Tenho conta no TikTok É super importante a gente ter um tempinho Pra poder se interagir nas redes sociais Pra ter engajamento Pra começar a aumentar as pessoas Visualizações no YouTube No TikTok, no Instagram Enfim Então esse tempinho que eu tiro pra descansar Eu aproveito pra fazer essas coisas Então agora vou voltar A fazer as minhas tarefas aqui em casa O meu quarto já tá tudo organizado Tá? Tudo ok Agora eu tô me preparando Pra gravar um vídeo no TikTok Então quem tem TikTok O meu TikTok A minha conta é ArrobaAlissonSpitzner Vão lá me seguir Porque lá Praticamente todos os dias Tem vídeo novo Fiz tudo o que tinha que fazer em casa Hoje cedo Agora eu vou buscar minha mãe No trabalho dela E essa chuva Está um pouco forte É bom pra dormir Agora eu tô esperando Minha mãe sair do trabalho dela Tem mais uns 10 minutos E pensa que tá muito abafado aqui dentro do carro Porque tá chovendo ali fora E tô com o carro fechado E tá muito quente Então vamos esperar ela sair agora do trabalho Vou comer uma manga agora Não vou nem ir pra academia Por causa do tempo Tá chuvoso É um bom pretexto Eu acho Porque eu não tô afim De ir pra academia hoje Eu creio que é um bom motivo Uma boa desculpa Pra não poder ir Tô assistindo um desenho aqui Aproveitando a chuva Minha mãe tá aqui atrás Dormindo Dormindo Tá me deixando celular Gente eu quis mostrar pra vocês Eu tô aqui no quarto da minha mãe Assistindo a novela Que eu gosto de assistir E deparei na janela Com esse lindo arco-íris Que a nuvem já está tampando Mas vocês estão enxergando com certeza E minha câmera não tá focando direito Mas é um arco-íris muito lindo Isso simboliza A aliança que Deus fez com o povo dele Então somos nós o povo dele Pessoal Esse aqui foi algum dos presentes Que eu ganhei domingo Na comemoração do meu aniversário Aqui em casa Foram pra poucas pessoas Mas eu amei cada presente Cada presença De cada um que apareceu Aqui em casa Vou pegar o presente Que eu ganhei E vou mostrar pra vocês Um a um Tá bom? Essa camiseta Eu amei muito Da Calvin Klein Eu amei a cor dela Gostei muito dela Bem o meu estilo mesmo Essa outra camiseta Do Corinthians Tá bem que eu sou Torcedor pelo Corinthians E também Adorei bastante Muito Essa camiseta Até então eu não tinha camiseta nenhum Eu sou torcedor do Corinthians Só que eu não tinha Até antes de ganhar essa camiseta Essa camiseta Também pra ir na academia Também gostei muito Azul Gostei da cor dela Esse carrinho da Hot Wheels Por causa que Eu tô colecionando O carrinho ainda da Hot Wheels Ó Que legal Esses sabonetes Tem bastante sabonete aqui Pra ficar bem cheiroso Essa garrafa de água Essa garrafinha também Me encantou muito Gostei muito da frase Que tem aqui Não seja arrastado Por seus problemas Seja guiado Por seus sonhos Esses doces também Porque Quem me conhece Sabe que eu sou Apaixonado por doces E meu vice é os doces E também Tem mais uma coisa Do meu pai Que eu não coloquei Aqui no vídeo antes Vou mostrar pra vocês agora O que eu ganhei dele também Esse boné Marrom Gostei muito da cor Da Puma E também Vou ganhar mais carinho Dorativos da minha mãe Que valeu mais Foi a presença De cada um Que apareceu aqui em casa E espero que vocês Tenham gostado Esse vlog Que eu fiz simples Mas foi decoração E essa semana Vai ter mais um vídeo Aqui no meu canal Muito obrigado A cada um Que está aqui E outra semana Vou gravar um vídeo Lá com o professor Na academia Que eu faço Então muito obrigado Até o próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever aqui Tchau